A maior vitória do Warlock, eu vou pegar o level 3 já Como eu falei, tem um lugar interessante de defender, então... Só não vou colocar muralha, porque eu quero defender no mapa bom lá Forrajador das sombras, e aqui ele fica descansando Norte onde está a Backland, e estão agora prontas para o golpe fatal Derrotou Walmyr Von Halkov Força da arma mais 15% quando estiver defendendo, ou liderança mais 5% quando estiver defendendo Aí, além disso, pode colocar... Mais que não vai ajudar muito Pode colocar essa aqui Eu! 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 Aí eu vou buffar a artilharia, né? Aqui, não, aqui Mais dimensional É isso aqui? E depois isso aqui para a equipe de armas Não, é isso aqui? Não, é isso aqui que é a equipe de armas, é Todo o exército já está naquele ponto ali, praticamente Bom de SCA Quick precisa de SCA agora Tempo de recuperação de ferimentos, menos 2 Atributo causa medo Ok Quick emprestou seu guarda-costas para o SCA Master Engineer Aqui Sim Aoken Que padrão O poder de ser É o que é que se ocorre Você vai aproveitar o espaço, por mais que você tenha dinheiro infinito, suas armadilhas ficam uma bosta E o layout que ele fez ficou muito ruim Mas enfim Tá, eu não vou pra Zara Kizil porque, né Mas tem dois stacks Os caras aqui vindo pra me atacar Você podia atacar cara que Aizor, né Gostaria de lutar uma batalha defensiva aqui Quick, qualquer coisa aí Xaropinho A gente podia finalizar esse cara aqui Ainda tem corrupção do carro subindo Mas é o chute que é por causa das ruínas Ele falou, eu acho que não, então Talvez Não seja mesmo Buscada a favor Yes Só que eu vou ter que lutar senão eu vou perder Um ogro ali Vamos rapidinho, só pra terminar de matar esses stacks dele aqui Tá, vou mandar vocês pra caçar o cara aqui da frente Tá, e vocês aqui 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 Resorrecto Vem todo mundo pegar esse cara aqui Pode colocar os lobos aqui Fogo neles Fogo neles Partiu Tommy Tommy Such unholy resilience Cadê vocês Vou segurar os caras do lugar para eles não fugirem Vou tentar matar eles Escolhidos Tadinhos O mundo vai esconder Tadinhos Acredito que não preciso me perseguir porque eles me atacaram e eu ataquei de volta então teoricamente deve ter eles somem Mas Só para garantir vai logo sejam felizes Persiga a vontade Não sei se No Bloom 6 tem que dar muito dano com os mamacos para evoluir eles O Bloom 6 tem muita cara de jogo mobile Assim, gênero de tower defense no geral tem muita cara de jogo mobile O Oxmo's Die tem esse brilho charme dele porque ele foge dessa régua Eu acho ele muito mais um jogo de PC mesmo que um jogo mobile de tower defense Vídeo Vídeo O Oxmo's Die tem que ser vencedor Aí o cara vai recuar Oxe, não recuou Ahn 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 egos roedores Então é muito bom Mestre Mofoso Os ratueiros da elite do Clamo Mofosos são conhecidos como Mestre Mofosos Guerreiros Destemidos e Excepcionais em incutir controle e disciplinam as suas feras Vamos incutir controle e disciplina então Agora vem pra cá Peguei mais uma emboscada Mas eu não confio muito a resolução automática, foi então eu vou lá só pra acabar rapidinho 2 P emalt exists a galera aqui 2üh более a gente embota essa galera aqui Vem pra cá, vem pra cá E vocês vão pegar o consagrado aqui, né Campeão de Nurgle Por que tem um Oguru Roedor que fica no começo do meu exército E o outro que fica no final, né Essa é a mesma unidade, hein Não é o Regimento do Mato que eu tô falando, mas A mesma unidade, sei lá É isso aí, vocês vão me pegar aqui 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 Vamos lá, Speed Run Burn Aí, deixa eu pegar vocês aqui Segura eles Não vai pro lugar nenhum, amigão Aí, deixa eu pegar o outro aqui com eles conseguirem se mexer Esperamos os caras lá em cima Nem tem nem o que fazer Derrubamos o campeão de Nurgle Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Persegue a vontade ai Alavonte Tem que ser escolhidos Eles estão muito separados Repõe de novo Isso aqui é uma reposição boa Parece que é uma reposição altíssima Mas é uma reposição alto Que é três entidades vai recuperar uma Ok Eles são de angry Encontre eles! Eles estão indo! Grande vitória! Pegue o clã! Põe aqui! Tem uma rola da morte Esse cara aqui tem um capirotão Um capirotão é difícil de eu matar Gostar do atual do meu exército Vou ficar um turno de boa aqui A vitória agora! A vitória agora! A vitória agora! A violência gratuito está seguro Mas se tiver uma cena sensual Meu Deus, censura! Exatamente! Nada que os Elfusnegros fazem Na vida cotidiana deles É pior do que apagar peitinho No caso, por exemplo Me adressa como Sear-lord O maior dos seiros 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 Com aquele cara ali acho que eu já meti todo mundo Só estou terminando Vindo até o Outdorf para ver como está a situação O maior dos seiros 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 Detalhe, três são oficiais Mas nem morre Rapaz Não deve ter mais até Tá, vamos passar aqui Estamos dentro do império agora, hein Quer dizer, acho que eu não posso falar dentro do império Eu posso falar embaixo, né Estamos embaixo do império Imagina mamar com o doida que tem poder ilimitado Ilimitado ou ilimitado, porra? Igual o Palpatine É muito bom também no YouTube No YouTube, quando eu vou mandar um vídeo Curiosidade dos bastidores pra vocês YouTube é um lugar maravilhoso, gente Quando você quer monetizar um vídeo no YouTube Você tem que especificar o que aquele vídeo representa Nas categorias lá No caso de Warhammer, eu sempre coloco violência explícita Aí eu coloco lá, violência explícita em parte de uma gameplay É verdade, né Você tá lá, jogando um joguinho Cheio de gameplay violenta Que é o jogo, né Tô deslacerando, tô dando magia Falando de demônio, ritual, não sei o que Aí, beleza Se eu colocar isso Monetização, 100% ok O YouTube, monetiza 100% Se eu colocar Contém palavrões Aí, não Não, não Palavrões Tudo tem limite Palavrões a gente não aceita aqui É muito bom Tá, vou pegar mais um exército emboscado do caos aqui Vou tentar matar, né Demônio aqui vai ser foda Eu mandaria os 3 Os mutantes atacar o Gramunhão Mas como a vida deles tá tão baixa Não vai conseguir brigar com ele É foda Os caras podiam pegar animação no Malagor Vou colocar aqui, né O Malagor tá voando agora Você, amiguinho Você tá num cavalo, né Vou deixar o Gramunhão por último Ele é inabalável, né Não, ele não é inabalável Isso é melhor ainda Melhor ainda De fato Cavalo Ok Você aqui Você aqui Você aqui 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 Sinto que faltou muita gente na cavalaria Mas a cavalaria vem até nós O importante aqui é pegar essa galera aqui Beleza Tá todo mundo porradão aqui Vou com o rato aqui Com o cachorro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui 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 Fogo neles Vem pra cá Aqui Aqui Isso aí Vambora Você aqui Não sei por que não foi Segura os cavalinhos aí um pouco Pra você pensar na vida Aí tem esse buffet Também do Do Gramunhão Que é sinistro Vem matando o general inimigo Ouro mutante Ele é feito A matar o general Cadê o Gramunhão? O Gramunhão Não 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 Podemos Podemos Nós, nós, nós obedecemos Vamos! 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 Faltam só você né Gigantão. Cadê meu... ou você? 10 segundos para invocar mais cachorro. Um dos inimigos... Um dos inimigos. Um dos inimigos... Um dos inimigos. Um dos inimigos. Só tem dois aí. Deixa quieta. É difícil ficar só com a granamanha. O cara corre. Você tem três tipos de cidade. Melhor deixar quieta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, em tese, eu alcanço. E aí? Funciona. Tchau, tchau. 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 Um Ares para defender a Averland E um outro full stack, pareceu dois full stack do nada Um green, vamos lá Tem muita certinha deles para bater em todos os exércitos até chegar perto Infelizmente ele não tem nenhum matador, isso seria um problema Já que você que me atacou, meu caro on green, eu vou esperá-lo Vou esperá-lo aqui Esquenho escravos de cobaia Cadê se eu ganho as nossas chamas? Ganho um orgo, ganho as nossas chamas e o outro está na esquerda Ok, ok, ok Perfeito Esse daqui Aí depois você vai passar para cá, vocês faladores Vocês podem esperar aqui, lançar chamas Vocês estão vendo mais aqui Aqui tem o cover da pedra e um high ground para jogar a forma deles Vocês esperam aqui Aqui Vocês esperam mais ou menos aqui Ué Eu estou pegando mais ou menos aqui As canhão era para estar aqui Não tenho mais de calor Tá, tá errado o treinador, a gente fica Pode ser aqui Começou Então vocês Nós estamos pegando as chamas Você Pegando as chamas Cânion, nossa chance. Só para começar, né? Embora o que está atirando o cânion órgão, mira no Barbalonga Não tem porque gastar todos os tiros na artilharia que posso pegar com uma rataiada E eu também tenho esfoladores, né? Então... Agora, move! Eu estou indo! A gente está acertando a arvore e vem para cá A gente está acertando a arvore e vem para cá Arrata-atagradora, temos um... É, um giro-bombardeiro, isso aqui, né? Um giro-bombardeiro nos aproximando. Precisamos de ajuda Escutam essa chama atirando já É um barulho que eu não gosto, porque dá muito tanto esse canhão aí, velho. A parte boa é que eu posso invocar aqui os terremotos atrás deles, cavando um buraco. E não há nada que vocês possam fazer. Então eu posso focar os catapultos aqui. Volto aqui vocês que é o Hungring que está aí na frente, né? Não é brincadeira não, bicho. Vão ladando aí. Não há nada que vocês possam fazer. Vão ladar! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, sim! Vão largar! Vão largar! Corre! 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 Vamos fazer isso! Estão fechados! Morra, Finges! Morra, Finges! Vamos pegar esse cara lá na frente, esse cara aqui... Vocês vêm pra cá Os roedores... Pode tirar aqui Vamos pegar esse cara de arquebus aqui, porque ali na frente só tem plantaria melee Vocês já estão atolados de processo O quê? Por que uma empresa tão boa? O que um anjo desse fez dessa vez? O que Activision fez do cara? Eu acho que... Que grito foi esse? Seja um cara de arquebus! Na dejeito! Tá, artilharia... dá uma segurada aí, moça aqui ó Tem galera aqui atrás, você pode brincar, é vontade Nós estamos em frente, Abraão! Personário! Vamos ouvir! Eu vou fazer isso! Já adivinhei, ele não terá! Eu, Coco! Eu, Coco! Eu, Coco! Agora, move! A uma vez, fora de mim! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Plante, Príncipe! A fortaleza, Príncipe! Eu vou matar! Agora, Plox, Lá! Lá! O Império, não se enlou! Tô entendendo nada, eu tava assim aí no chat também Falou de Genshin, falou de LoL, eu tô aqui só Agora falou de Blizzard se fudendo, aí eu já fiquei feliz Nunca perdoarei pelo Arco-Creative Forte Esse Ancour jamais será vingado Aí, desistiu Ela tá insistente aqui, velho As vezes, o que? Clã-Rats Eu ainda não sei Mas tá saindo notícia desse diabo novo ainda Vai sair agora o remaster do 2, né? Acho que é o remaster do 2, se não me engano Acho que a última espécie dos caras de fazer dinheiro é isso aí, velho Apoiar na nostalgia Igual foi o Reforged, por exemplo A parte boa é que não vai demorar pra eu morrer Toda vida eu persiga a galera O pior do Reforged é que, se não me engano, tá até hoje o trailer lá do jogo No site da parada Com as cinemáticas refeitas É de... Ah, é a sacanagem no nível, eu não sei nem Dizer, velho Aaaaaaaah A tua história é a tua Corita é quemma Que verdade? activist Kamera Queoa 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 Não virei, paciência Não, você chegou a ver o trailer do reforged que anunciaram? Na blizzcon? O quão diferente as cinemáticas estavam? Ah tá, que porra velho A única cinemática que fizeram de verdade está pior Que é a luta do Ilha da Cotuarta Os caras conseguiram piorar o negócio já era ruim Mas veja bem Os dois seres mais poderosos do jogo estão degradando em uma luta tão feia, mas tão feia Que se não existisse seria a mesma coisa que nada Pois é, agora por que eles não colocaram nem a cinemática que estava no trailer no jogo? Eu não faço ideia Finalmente morreu, caramba Estou aqui fazendo podcast e o cara não morreu Vamos ao jantar O gringo está bebaço, 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 nem o que está fazendo Ele vai para um lado, vai para o outro, é tonto O Blizzard morreu, de fato Uma Blizzard que a gente gostava tanto E foi O Overwatch 2, não era para ter lançado o Overwatch 2 assim, se não me engano Não vi mais nada do jogo aí Totalmente necessário Ah meu vassalo fazendo merda Nossa Esse cara está tirando muito goblin dessas montanhas aqui Só cogumelo Sim Sim, Overwatch 2, eu juro que era uma DLC, exatamente Ah eles vão vir por cima de mim agora? Por que querido que fosse um cara em marcha do meu lado? Você está bêbado A gringo já morreu Promovido por mérito Para avançar na hierarquia esquiva e esteja disposto a atrair seus conterrâneos E demonstrar brutalidade na medida certa Nível do herói recrutado mais 2 Para engenheiros demonologistas e feiticeiros a xaxim Conexão mais 20% para... Como é que é? Esfaladores Garrapeste Crião Dimensional E tanque dos ratos E tempo de redução de recarga mais 10% de redução Nível do Senhor recrutado mais 2 Caraghi Dromars Eu vou ficar jogando ver maré na galera Talvez eu conseguir esse aqui né Antes de me ir para destruir Moltskin O assassino que eu estava usando ainda tem ferido? É realmente difícil né Tem gente aqui 10 mil de pilhagem Dez, dez, dez Dez, dez Dez, dez Dez, dez Ok Só vou descer ali quando tiver meu scout Fala ai Sem pressa Tá, não sei porque esse cara veio até aqui mas... Olá amigo, tudo bem? Vem 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 Realmente me deixou confuso Vem 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 Você sozinho Vem Vem Ah Vem Jbrachte 4.13, sim, sim 1.1 1.1 Aqui é o Perebas Quero Sino, Sino acho que é level 12 16 1.16 Temos uma tarefa difícil Não difícil Mas Uma questão de Ter munição Que é Atacar a Verheim Que é o ataque protestável Se eu atacar esse cara aqui Não vai pegar a guarniça Porque ele está Do lado de fora, certo? E aqui Seria bom poder pegar esses exércitos aqui Antes que Vem que o barco é inabalável Teria que brigar com o barco de qualquer jeito Se fosse para brigar com o barco Eu preferia brigar com ele Faz o seguinte Ataca aqui Deixa eu ver como seria o resultado Então era acirrada Morre alguém? Aparentemente não E eu elimino esse exército inteiro Então Perfeito Vem pra cá Respiradora Você coloca Você coloca Skak Abre eles Quick manda E se o senhor Se leia o servo Luta melhor E limpa o caminho Para que Quick possa pegar seu prêmio A habilidade que aumenta Dano perfurante E dano da arma total E agora a gente está com a Verheim Que está sendo defendida pelo Marius Com uma bombardeira Agora que está até mais fácil de bombardear Com menos gente Próximo load eu mostro Ahn Pode ser daqui mesmo A Verheim com certeza vai estar com muita melhoria de torre né Então acho que por esse motivo seria interessante da gente Esperar um pouquinho para atacar eles Nosso tail é você A Verheim com a Verheim A Verheim com a Verheim A Verheim com a Verheim com a Verheim com a Verheim com a Verheim Nossa A torre deles está muito lixo Eu que preocupado Sim, mestre! Catapult! Ok, mais uma salva Catapult! Já foi Com a ver Eu acho que eu nem preciso ver a outra torre mesmo A ela A Domina A A A B e A A B e A A A B e A B e a B e A A B e A B e A B e O A C e a B e a B e A B and A B e A B Veja quantas artilharias para eu atrapalhar. Atrapalharei com um único rato. Lembrem-se, rapazes, a disciplina é importante! Olá, tudo bem? Eu, eu, eu estou com a família! Retrate, retrate! Fute! As duas largaram o canhão. As duas principais. De alguma forma consegui destruir uma ainda. Então vocês podem acertar ali, morteiros. Ali, aqui... Snipers podem pegar os caras aqui do portão. Você quer o portão para mim ali, meu caro? Tanque! Você errou! Você errou! Mortar! Poison Weave Mortar! Poison Weave Mortar! Pronto! 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 Muito bom! Escute, Marika! Onde vocês estão indo, snipers, não é para ir lá! Aqui, convite-me! Tens! Vem cá! Tens! Vem cá! Não se escondem! A espetra é aьяc! Não se escondem! Tens! Tem o Ogros ali Huffling Rangers Mas eles tem que ser problema para acertar as pessoas da sniper Vamos ver aqui Aqui é a colação de guerra, né? Morteiro, atira mais pra lá agora. Nossa, que tiro foi ali. Estão prontos de Jena. Estou pronto. Estão prontos de Jena, pode subir aqui. Esquece de destruir esse meio, amigão. Esquece de levar o portão. Fiquei que foi quase, mas esquece. A gente vai pegar esse carroção de guerra. Está tirando a gente. A gente vai pegar o velho. Encontre um lamento, um lamento do Cláudio. As caixas altas. Estou bombando. Estou burlando! Isso aqui é uma bronte. Isso aqui é uma luta. Você também pode ir para a esfera de bronze. Morteiro! Morteiro! Acabou o município do meu morteiro. O que? O que? É triste. Estou bem. Sim, sim. A nossa história é sua. Nós obedecemos. Isso deve ser feito. Acredito. Sim, sim. Pronto, pronto. O que? O que é isso? Rápido! O que é isso? 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 E agora está entrando. Não tem tempo, não tem tempo! A MÁTRAS MÁSTROS com os padrões! A maior parte do que diz! Morlok MÁSTROS! Morlok MÁSTROS! Morlok MÁSTROS!!! Não se desiste! Não liga eles um caillão! Perdeu-se! 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 Para de tirar! Valeu-se! O Fade de Fire está muito deslisto! Agora! O que? Nós estamos bem! Ataca! Nossa! Nossa! Rápido! Lá! Nossa! Lá! 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 Eu tenho pesado de fogo, você viu? Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Parabéns, seu Atari que está brigando até agora com o Morteiro dele! Parabéns! Vá, vá! Pronto, vá! Pronto, pronto! Cripto em um carro! Vá, vá! 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 Vamos tirar os chifres aqui da briga, né? O cara está sofrendo muito aqui, velho! Vá! 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 Atenção! Nós servimos! Bom! Atenção! Não vai matar a luta! Retriega! Atenção! 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 Atenção-la! Agora! Pronto agora! Nós abrimos! Atenção-la! Atenção-la! Atendem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles vão fugir! Eles vão fugir! Não liga a essa! Não liga a essa! Não liga a essa! Não liga a essa! Eu vou fazer uma! Vamos lá! Eu realmente não queria brigar com o Mares! Não liga a essa! Não liga a essa! Não liga a essa! Não liga a essa! Liga a essa! Liga a essa! O que é isso? Não liga a essa! Liga a essa! Liga a essa! Que liga a nossa! Liga... Equipe do Tiziano! Lógico, pronto? Sim, sim! Luz do Tiziano. Vá por isso do Tiziano. Esses binerdas estão ganhando a briga de tiro Isso é errado, cara Isso é errado Realmente largaram, caramba Tá difícil o cara desistir aqui Ok